Professor, a gente vai ver toda pessoa escrever, vai dar uma share ou não? Não, eu tenho um material aqui, mas não necessariamente eu vou escrever tudo que tem aqui, pode ser que tenha coisa que tem aqui que eu não escrevo, pode ser que eu escreva coisas, entendeu? É mais ou menos a mesma coisa, mas não necessariamente tudo, tá? Bem, deixa eu me apresentar, meu nome é Bruno, eu vou ficar aqui com vocês, na parte de geometria e fazer algumas perguntas clássicas, né? Começo de aula, começo de curso. Todos vocês aqui já tiveram aula de Olimpíada alguma vez na vida? Quem já teve aula de Olimpíada? Levanta a mão. Quem já teve aula de Olimpíada? Pique também vale. Pique também vale. Mas tem gente aqui que nunca assistiu aula de Olimpíada, tá vindo assim, é a primeira vez, tem? Tem ou não tem? Quem tem aí? Levanta a mão, deixa eu só conhecer vocês. C, só um, dois. É. Então, como a maior parte daqui de vocês já tem uma certa noção de que é a Olimpíada, vocês já sabem que existe uma grande diferença entre as aulas de colégio normal e as aulas de Olimpíada, né? O que é que vocês acham que é tão diferente assim? A aula de Olimpíada é mais legal. A aula de Olimpíada é mais legal. Por que mais legal? É mais difícil, é mais demais. Ah, não vamos falar. É, assim, eu, há muito tempo atrás, eu também já estive na mesma posição de vocês. Eu também já estava, eu era um aluno e teve minha primeira aula de Olimpíada. E o que eu achei mais legal foi porque não eram problemas de, ah, resolve a equação, não sei o quê, faz aqui a fração, não sei o quê. Eram problemas de realmente você pensar, né? Então, durante o curso a gente vai ter, vai ter, vai melhorando, né? Vai deixando os problemas mais difíceis. Se bem que eu não gosto muito dessa palavra difícil, né? Eu prefiro mais desafiantes, tá? É, complicado não, desafiantes. Você demora mais para tentar dar uma solução. Eu acho que isso que é o bacana, né? Você pega coisas que você sabe para resolver uma coisa que você não sabe, né? Então, já me apresentei, meu nome é Bruno, vamos falar de geometria. Vamos começar bem devagar, certo? À medida que o ano for passando, a gente vai estudando coisas mais difíceis, tá? Mas, vamos começar com uma coisa. Oi? Você vai falar de combina na revisão? Como? Você vai... Falando de combina na revisão. É, vou falar algumas coisas. Você vai falar de combina na revisão? Porque a última aula, a gente escuta e a gente chora. É, foi o Gugu, não foi a última aula? Não, mas vocês vão ter que se adaptar com o Gugu. É, que ele fala muito rápido. Não, eu não falo tão rápido. E, além do mais, o assunto de hoje não é tão difícil assim, não. É um assunto que vocês conhecem. Tá? Vamos falar praticamente duas coisas. Primeiro, vamos falar de... Teorema de Pitágoras, tá? Todo mundo conhece o Teorema de Pitágoras, né? Conhece? Sim. Sim. E vamos falar um pouco de ângulos também. Tá? Vamos ver se a gente chega no ângulos. Então, tudo bem. O que seria o Teorema de Pitágoras? Vamos falar aqui sobre o Teorema. O Teorema de Pitágoras é aquele clássico, né? Teorema de um triângulo retângulo, né? Há uma relação que existe entre os lados de um triângulo retângulo. Tá. Então, o triângulo retângulo tem um lado que é especial, que é a chamada, o quê? A hipotenusa, certo? Essa hipotenusa é exatamente o lado... Né? Hipotenusa é com Z ou com S? Vamos lá. E também tem o quê? Tem os catetos. Meus catetos são os lados... Aqui é um cateto, aqui é outro cateto. São os lados menores. Tá? Se a gente chama essa hipotenusa de C, esse cateto de A, esse cateto de B, existe uma relação entre esses três lados. Qual é? Que o cateto, a soma dos catetos ao quadrado, né? É igual ao quadrado da hipotenusa. Isso todo mundo conhece. Todo mundo vê isso no colégio, independente do que você faça ou não. Mas, nem sempre se demonstra. Vocês sabem demonstrar o Teorão em Pitágoras? Sabem? Quem sabe? Levanta a mão. Quem sabe? Quem já viu? Não quem sabe, mas quem já viu alguma vez na vida. Tá. Agora, quem sabe? Quem disse assim, vai, faz aí. Já diminuiu, né? Então, pronto. Bem, o Teorão em Pitágoras, existem diversas soluções, diversas demonstrações para ele, tá? Eu já li em algum lugar que existem mais de 200 demonstrações, mas eu não confio muito nesse número não. 200, né? Mas pelo menos umas 10 diferentes soluções para o Teorão em Pitágoras existem, sim. Vamos demonstrar, fazer uma demonstração aqui. Que a gente vai usar área, tá? Área. Vamos usar área para demonstrar o Teorão em Pitágoras. Como a gente vai fazer isso? Áreas. Ó, desenha um quadrado bem grande. Certo? Um quadrado de lado A mais B. Então, se o lado é A mais B, vamos fazer umas quebras aqui nos lados. Quebra esse pedaço aqui em A, esse aqui de B. Chama esse pedaço aqui de B, esse aqui de A. Aí, mesma coisa aqui, B e A. Aí, aqui, B e A. Certo? O A e o B, lembra o quê? Que são as medidas dos catetos do triângulo retângulo. Tá? Muito bem. Então, quando você liga esses pontos... Cada um desses lados aqui vai ser quanto? C. Porque esses triângulos aqui são todos congruentes e congruentes ao triângulo original. E o que vocês acham que essa figura do meio é? Um quadrado. Para ser um quadrado, quais são as propriedades que a gente tem que verificar? Os quatro lados iguais, só isso? Todos os ângulos iguais, né? Os lados a gente já sabe que são iguais. Mas os ângulos? São 90 graus. Mas são 90 graus aí? Esse ângulo aqui, a gente pode confirmar que esse ângulo aqui é 90 graus? E aí, o que vocês acham? Pode? Como? Não, eu não sei ainda que é um quadrado. A única coisa que eu sei é que os lados são iguais. Qual o nome do quadrilátero que tem todos os lados iguais? Um losango, né? A gente sabe que esse quadrilátero aí é um losango, mas por enquanto... Oi? Tá, marcação de ângulo. Mas que ângulos a gente marca? Vamos dar o nome aqui aos pontos, né? Vamos chamar isso aqui de ponto de A. B, né? Mais fácil. C. Oi, disse. Vamos botar aqui o nome, mais fácil para vocês falarem. P. Q. R. S. Exatamente, é exatamente isso aí. Olha só. Esse ângulo aqui, a gente não sabe quanto é que ele é. Chama ele de alfa. Se esse ângulo aqui é alfa, quanto é que vai valer esse ângulozinho aqui? Alfa. Também, né? Por quê? Porque os ângulos são iguais, são congruentes. Esse ângulo aqui vai ser quanto? Alfa. 90. Não. Tá, mas em função de alfa. 180 menos alfa. Menos... Menos... É 90 menos alfa, né? Por quê? Porque a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus, né? Vamos demonstrar isso depois. Vamos deixar aqui guardado. É um fato que a gente está usando, mas que a gente não demonstrou ainda. Fato. A soma de um triângulo é 180 graus. Então, nesse triângulo aqui, a soma é 180. Como você sabe que aqui é 90, porque é um quadrado grande, e aqui é alfa, que tem que ser 90 menos alfa. Pronto. Então, a gente pode concluir o quê? Que esse ângulo aqui vale quanto? Esse ângulo aqui, SPQ. Vai valer quanto? Agora vai ser 90, né? Por quê? Por quê? Por que aí é 90? Exatamente, né? A soma desses três ângulos tem que ser 180. Então, esse ângulo aqui vai ser 90 graus. E esses outros três aqui, o que você faz? Você tem que demonstrar que é um quadrado, você precisa que os quatro ângulos sejam 90 graus. Aí a gente demonstrou que um deles é 90 graus. Mas se eles têm os quatro lados virtuais, são todos... Não, não. Isso aí é válido se for um triângulo. Ele não é um losango. Ele é um losango. Então, se ele tem um ângulo, 90 graus, é um triângulo. É, é. Mas não é tão imediato assim. Você não fez todo esse esquema de ângulos nesse lado aqui, do quadrado? Você pode fazer a mesma coisa nos outros, não pode? Pode, não pode? Tem uma demonstração que tem um cartaz da VNF. Ah. Tá, mas é porque eu queria demonstrar usar esse daqui, tá? Então, você faz a mesma coisa pra cá, a mesma coisa pra cá. Então, você tem que esse ângulo aqui é 90, esse ângulo aqui é 90. E esse ângulo aqui também é 90. Tá, então, ele é um losango que tem todos os ângulos iguais. Então, ele é um quadrado realmente. Pronto. Isso aqui tudo foi só pra demonstrar aqui esse negócio. Que esse quadrilátero P, S, R, Q é um quadrado. Tá, e agora? E agora a gente vai usar as áreas. Lembra que o quadrado inicial, ABCD, ele tem lado o quê? A mais B. Então, quanto é que vai ser a área dele? A mais B ao quadrado, né? Correto? Mas, ele tá quebrado aqui em cinco partes, né? Esse quadrado. Tem esse triângulozinho aqui. Quanto é que vai ser a área desse triângulo? AB sobre 2, né? Tem um lado aqui, tem outro lado. É um triângulo retângulo, né? AB sobre 2. Então, eu tenho quantos triângulos? Eu tenho quatro triângulos. Cada um de área AB sobre 2. Se você somar a área desses quatro triângulos, vai dar quanto? Vai dar 2AB. Então, a área do quadrado todo é 2AB, mais o quê? C ao quadrado, que é a área do quadrado interno. Certo? E agora, o que a gente faz? C ao quadrado. Multiplica. Exatamente. Resolve aqui o quadrado perfeito, né? Vai dar o quê isso daqui? A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Vai cancelar aqui, né? Então, você vai ter que A2 mais B2 é igual a C2. Então, você demonstrou aí o teorema de Pitágoras. Mas, é óbvio que em uma prova não vai aparecer demonstra o teorema de Pitágoras. Vai aparecer para você saber usar de alguma forma o teorema de Pitágoras. Então, vamos para alguns exercícios simples. Exercícios de AXX, tá? Coisas de colégio. AXX. Vamos lá. Exercício 1. É. A, X, X. Dá para todo mundo ver, dá? Aqui? Também que eu estou escrevendo. A, X, X, é óbvio. A, 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 X, é óbvio. Oi? Ah, esse negócio ali do... Na... Na... O de cima é o mesmo consistente de baixo? Ah, não. É só aparenta ser, mas não é. Oi? Aparenta ser, mas não é. Porque esse lado aqui é 6 e esse aqui é 4, né? Está certo? Esse aqui é 9. Está aparentando a porta? Não, tentem fazer no papel, tá? Eu vou colocar... Vou colocar 3 itens. Eu vou colocar... Obrigado. Oi. Alguém está com alguma dúvida? Quer que eu vá aí? O momento é esse, certo? Vai ter momentos como esse em que eu vou aí onde vocês estão. Não, não. Por enquanto, não. Tenta terminar todas. Ah, na C é 2 raiz de 13. Está ruim? É, está pequeno, né? Vou tentar aumentar. É porque a gente esqueceu o rock. Ah, vocês esqueceram o rock. É, vou tentar aumentar. Aqui é 2 raiz de 13, está pequeno. Tá, e aqui, cada uma dessas partes aqui é X. E aí, tu não conseguiu fazer já? Alguém conseguiu fazer as 3 já? Alguém conseguiu fazer as 3? É, acho 3. São 3 raiz. É, acho 3. Acho 3. Acho 3. E ali, né? São 4. É? Não. Até assim, não conseguiu fazer. Nunca vi isso. Vamos fazer o item A aqui, só para vocês terem alguma ideia, né? Primeiro, veja que no item A aparecem dois triângulos retângulos, né? Então, a gente vai usar dois teoremas de Pitágoras. Como? A gente não sabe quanto é esse lado aqui, vamos chamar ele de Y. Certo? Então, quanto é que vai ser Y? Que relação você consegue do teorema de Pitágoras? Ali, para o triângulo de baixo. Y ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Y ao quadrado vai ser quanto? Que dá? 80. Aí eu sei. Você pode muito bem tirar a raiz. Só que, deixa assim, por quê? Quando você for usar teorema de Pitágoras nesse outro triângulo aqui, ó. O que vai acontecer? Você quer achar o X, né? Então, qual a relação que existe com o X aí? Calma aí, ó. X ao quadrado vai ter que ser igual a o quê? Raiz de 80 ao quadrado. Ou seja, é o Y, né? É, o Y ao quadrado mais 6 ao quadrado. Correto? Então, ó. X ao quadrado vai ter que ser... O Y ao quadrado a gente sabe quanto é que é. Sabe que é 80. Então, coloca aqui 80. E 6 ao quadrado vai ser igual a quanto? 36, né? Então, o X ao quadrado vai ser igual a... Cento e... Tem raiz exata? Não, né? Então, você deixa... X igual a raiz de... 116. Está ótimo, assim. Então, o X ao quadrado vai ser igual a... Tá? Então, vai ser igual a... Tá? É porque seis ao quadrado, né? Aqui a gente está usando dois treinos de Pitágoras. Aqui é o primeiro treino de Pitágoras. Aqui é o segundo. Estamos usando duas vezes porque são dois treinos. E esse daqui, alguém conseguiu fazer? Vamos dar um minuto aí para ver se isso... O 10 vai além do 17 ou só? Não, é assim, aqui é 9, daqui até aqui, aqui é X, aqui é 17. É porque eu... Pronto, 10 é... São os lados. Tem alguma ideia para esse B aí? Alguma ideia para o B? Não. Se quiser dizer para mim... É, para o B. Exatamente. A aula é sobre o treino de Pitágoras, né? O treino de Pitágoras você precisa do quê? Precisa de um triângulo. Triângulo o quê? Retângulo. Nessa figura tem algum triângulo? Aqui, à primeira vista tem? Não, né? É, mas... Não tem, mas a gente pode fazer, a gente pode construir. Como? Assim, ó. Traça uma reta, né? Paralela a essa reta do X. Certo? Se ela é paralela, esse ângulo aqui vai ser igual a esse, né? E esse tamanho aqui vai ser quanto também? Esse aqui vai ser X. Se aqui é 9, aqui embaixo vai ser quanto? 9 também. Lembra o quê? Esse triângulo, essa figura aqui, qual o nome que a gente pode dar para ela? Não, não é um quadrado não. É um retângulo. X aqui, isso aqui é 9, aqui é quanto? 8. 8. E agora, o que a gente faz? O treino de Pitágoras nesse triângulozinho aqui, né? Então, vai dar o quê? Treino de Pitágoras nesse triângulo. Vai dar o quê? X ao quadrado. É igual a 10 ao quadrado. É igual a 10 ao quadrado? Mais 8 ao quadrado. Mais 8 ao quadrado. Lembra o quê? Que a hipotenusa, que é igual... O quadrado da hipotenusa, que é igual a som dos quadrados catetos, né? Então, aqui a hipotenusa é 10. Vai dar o quê aqui? Vai dar X ao quadrado, Mais... Aqui. 64. O que você está falando é o X do quadrado ou é o X do X? É, na verdade, assim, é o mesmo X. O tamanho é o mesmo, mas o lado que eu estou usando é esse lado rosa. Certo? O lado que está sendo usado é esse daqui. É esse, esse e esse. Só que o tamanho desse lado é igual a esse. Então, calcular esse tamanho é a mesma coisa que calcular esse. Certo? O que a gente está fazendo, na verdade, é calculando esse tamanho. Só que achar esse tamanho, como esse quadrado aqui é um retângulo, calcular esse tamanho vai ser igual a calcular esse tamanho aqui. E aqui vai dar 10 ao quadrado? 100, né? Então, vai dar o quê aqui? X ao quadrado igual a... 36, então o X é 6. Está certo? E esse item C? Esse item C tem... Vocês estão vendo quantos triângulos aí? Quantos triângulos são retângulos? Vamos dar nome aqui aos pontos. A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Como esse aqui é o ponto médio, né? Já que aqui é X e X, eu vou chamar esse ponto de M. Quais são os triângulos retângulos que existem nessa figura aí? O ABC é um triângulo retângulo, né? Triângulo ABC. E tem outro, né? Qual é o outro? ABM. Então, a gente vai usar o quê? A gente vai usar, na verdade, dois triângulos... Dois triângulos de Pitágoras. Esse lado, AB, a gente não sabe quanto é que é. Chama de Y. Então, se você usar a teoria de Pitágoras... Vamos aqui. No triângulo ABM, como é que vai ficar? Usando o triângulo de Pitágoras nesse triângulo aqui, ABM. É igual a quanto? É 2 raiz de 13 ao quadrado. Né? A gente pode melhorar isso aí. Y ao quadrado mais X ao quadrado igual a... Quanto? 4 vezes 13. Quanto é que dá 4 vezes 13? 50 e... 2. Então, essa aqui é a nossa primeira equação. Aí a gente vai ter outra equação que vai vir exatamente do triângulo ABC. Tá? Então, no triângulo ABC, como é que vai ficar? Y ao quadrado, né? Mais, ó... 2... Vamos pegar, ó... É isso aqui tudo, né? 2X ao quadrado. Vamos colocar sempre assim, entre parênteses, para não confundir, por enquanto. Vai ser igual a... 10 ao quadrado. Vamos resolver aqui o máximo possível. Fica 4X2 igual a... 100. E agora? Todo mundo já viu o sistema no colégio? Sistema já, mas... Mas com quadrados. É, isso aqui é praticamente a mesma coisa, né? O que você faz? Você diminui um do outro. Você diminui um do outro, né? Se diminui um do outro, vai desaparecer o quê? O Y. O Y ao quadrado. Tudo bem, né? Porque o Y é uma coisa que você não quer. É uma coisa só auxiliar. Então, aqui é a equação 1, aqui é a equação 2. Então, se a gente fizer 1 menos 2, vai dar quanto, né? Aqui vai dar o quê? 3X2. E aqui vai dar igual a 100 menos 52, 48. Então, o X ao quadrado vai ser igual a quanto? 16, né? E X vai ser igual a... 4. Tá? Então, no caso desse problema, o Y, ele foi só para auxiliar. Né? Só para auxiliar. Deixa eu colocar outro exercício agora. O K scholar. O K scholar. O K scholar. Obrigado. 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 Você culpa do Gugu, não é nossa? A Maria tem que dar a minha aula. Próxima vez vocês apertam o Gugu pra ele terminar na hora. Mas ele começou na hora ou começou mais tarde? Ele começou em quase 2, 4. Mas ele espera mais cedo. Vamos ver o andar da história. Vocês podem ficar por aí, conversando. Tem a biblioteca, tem a refeitória. Vocês já foram na biblioteca? A biblioteca é maneira. Tem. Tu acha que não ia ter? 5h30. Eu acho que não. Então, talvez você possa pegar como aluno especial, mas eu não entendo muito bem como é isso daí. Mas vocês podem entrar, podem ficar lá o tempo que quiser, olhar os livros. Tem uma estante lá que é só de Olimpíade de Matemática. Duas, na verdade. Meu Deus. Por que não? Eu sou de sete mil. Eu sou de sete mil. Eu sou de sete mil. Ah, ótimo, né? É, é ótimo. Eu boiei. Quando for próximo ano. Quando for próximo ano. Não se preocupe porque todos os grandes matemáticos têm aulas que eles boiam, entendeu? Esse é normal. Eu não sou um grande matemático e tem muitas aulas que eu boio. É normal. É com o tempo que você vai melhorando. 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 Mas o tempo aqui tá bom? Tá dando pra copiar? Ah, tá. E aquele outro exercício ali? Eu quero que vocês pensem aí. Copiem aí. Peraí. Peraí. Tá ali o exercício. O objetivo é A, C e F. Ah, eu não vi A, C e F. A, C e A, C e F. A, C e A, C e C. Eu pensei que era só isso. E você tá querendo dividir algo no meio. É assim, né? Tem... Tem um retângulo, A, B, C, D. E você tem esses pontos E e F. Que são escolhidos de modo que o A, F, C e A, F, C e A, F, C e... Seja um losango. O que é um losango? Vocês sabem, né? A gente falou na aula... Não. O que é um losango? Não. É polígono. Não. É assim, ele é um polígono. Mas ele não é qualquer polígono. Tem quatro lados. É, tem quatro lados. Quatro lados iguais. Não. Um quadrado... Ele é um losango. Certo? Ele é um polígono. O que é um polígono? Um polígono é um objeto formado por lados. Tá? Digamos. Poliedra é em três dimensões. Então, ó... Um quadrado... O quadrado é um losango. Mas nem todo losango é um quadrado, né? Oi. Eu... Eu achei essa área aqui... X, Y, Y sobre 2. Peraí. O que é isso daqui? Eu chamei isso aqui... X, Y, Y... Ah, tá. É que eu não tinha visto bem. Tu chamou o quê? Eu chamei isso aqui... Y, 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 Y... Certo. Não. Porque... Porque... Eu quero achar UF. É, ó... Só uma coisa, né? Nas aulas de geometria, é interessante que vocês tragam um régua e compasso. É. Percebido. Por enquanto, compasso não tanto, né? Por enquanto, não tem círculos. Mas... Nas nossas aulas futuras, vão ter círculos. Tem o quê? Círculos. Círculos. É. Círculo. Círculo. Aquele negócio... É uma bolinha. É. O nosso planeta é um círculo. Eu não sei de que planeta você veio, entendeu? Círculo. É o tamanho do cérebro moleque. É. É? É. 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 Vai ter prova, né? Mas não todo dia. No PIC tem prova quase todo dia, né? Não, também não surpresa. Talvez no final tenha... Oi, eu vou já. Peraí. Cadê que eu quero? Eu não. Como é que tu fez? Eu fiz cinco. É... Esse... Esse aqui é... Então, é diagonal. É. Tá. Aí deu um... Sim. Só que essa é diagonal do... Do retângulo? Do losango. Não. Essa é... Tá. É do losango. É do losango. Mas o losango, ele não tem as duas diagonais iguais. Tá? Ah. E C são paralelas, né? É. A, E... Não. A, E... Sim, são paralelas. Porque é um losango. A losango, as opostas são paralelas. Já fizeram aí? Amanhã não. Ela vai ficar pra segunda. Então, você não recebeu o e-mail? É, agora a sala já vai ser segunda. Vai ser segunda. Começa um e-mail. Eu também vou aparecer lá. Também, né? Não, mas lá é combinatória. Por quê? Pra ser segunda. Pra ser segunda. Onde? Não, é outra coisa. É coisa delas aqui. E aí, vocês já fizeram? Já fez? Se fosse tal como... Bem, se fosse 18, a mesa... Por quê? Por quê? E qual a diferença entre ser 18 e não sei? Mas, do mesmo jeito que tu calcula sendo 18, tu pode calcular sendo 16. Né? Não disse que se fosse 18, tu não ia conseguir fazer? Então, se for 16, tu também consegue, né? Então, tem que isso aqui é igual a isso aqui, né? É. Então, Y... Eu gosto disso. Sim. É, no losango, todos os lados são iguais, né? Você fizeram? Você ia fazer? Ah, você tem que pensar. É o quê? É o quê? É o quê? Ah, você tem que trazer o óculos, né? É, eu tenho que trazer. Então, senta ali, ó. Na frente. Vamos lá, fazer. Então, é... Peraí, professor. Tá perto? Conseguiu fazer? Não, não conseguiu, não conseguiu. Então, tá pronto aqui. É, e agora? Por causa do seu negócio aqui, quando... Ah, o que é que deu? É, quando uma linha aqui... Não, quando uma linha... Não tem o valor, então, a linha que tá assim, a A, tem o mesmo nome? Sim. Como é que é? Eu não entendi a pergunta. Se a gente tiver aqui, A, ponto A, o de ângulo, que vai ser A, não vai ser assim? Ah, você pode definir isso aí. Geralmente é assim que o pessoal faz. Mas daí tem o mesmo valor? Não. O A, o A grande, é um ponto, né? Ô, tio, por exemplo, tem o F aqui. Esse daqui é paralelo a esse. Também é paralelo a esses dois números de valor? Sim. Então, ó... Vamos ver o que a gente sabe. A gente sabe que o AB vale 16. Certo? Que é o lado maior do retângulo. E sabe que o BC vale 12. O que a gente não sabe? Muita coisa. Uma delas é o quê? O lado do losango. O F. A gente não sabe o que é que é. Vamos chamar de quê? X. Mas por que logo o AF? Porque a gente sabe que nessa figura tem um losango, né? O losango, o lado dele é o AF. Se é um losango, todos os lados são iguais. Então, se aqui é X, essa medida aqui, ó... FB também vai ser X. Essa medida aqui também vai ser X. E essa outra medida aqui vai ser quanto? X. Essa é uma estratégia... O AB é 16. E o lado maior, né? O lado da horizontal é 16. E o lado da vertical é 12. Tá? Então, ó... É uma coisa que vocês podem fazer. Quando vocês vão começar a fazer um problema, escolhe uma variável, certo? E calcula tudo em cima daquela variável. Por exemplo, a gente escolheu o X. Tente usar o X o maior número de vezes. Por exemplo, se o AF é X, aqui vai ser quanto? 16 menos X, né? Você poderia usar uma nova letra? Poderia. Só que isso não facilita. Quanto mais letras você usar, pior vai ser para você ficar manipulando todas essas letras. Tá? Aqui vai ser quanto? Esse D é aqui. 16 menos X também. Pelo mesmo motivo, né? E aqui vai ser o quê? 12. E aqui vai ser 12. Perceba o que foi que a gente fez. A gente saiu achando os lados sem nenhuma preocupação. Só para poder entender o maior número de informações possível. E agora? A gente sabe que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? Então, o que a gente pode fazer? Pitágoras. Nesse triângulo. Correto? Certo? Aqui você vê porque foi bom você fazer, calcular todos os lados. Porque agora você sabe quem são os lados desse triângulo. Então, vamos lá. Então, se você usar Pitágoras naquele triângulo ali, vamos lá. Pitágoras. No triângulo, qual? A, T, E. Como é que fica se você usar Pitágoras nesse triângulo? X² é igual a 12² 16 menos X². Agora, você tem que resolver essa equação para poder achar o X. Vamos lá. X² fica, né? 12²? 144. Mais. Aqui, ó. Todos já viram isso aí? Todos sabem como é que faz o quadrado da diferença? Sabe? Eu vou colocar aqui só para quem nunca viu. É assim, ó. Se você tem dois números A menos B e você quer levar isso ao quadrado, isso vai dar o quê? Vai dar A² menos 2AB mais B². Certo? Isso vocês vão ver na aula de álgebra. Certo? A menos B² não é A² menos B². Quer ver, ó? Se você pensar assim, 7 menos 5². Quanto é 7 menos 5? 2. 2² é quanto? 4. O real valor disso é 4. Certo? Mas se você fizer 7² menos 5², isso aqui vai dar quanto? Olha só. Vai dar 49 menos 25. Vai dar o quê? 24. E 24 não é igual a 4. E por que A menos B ao quadrado é essa coisa estranha, não é outra coisa? Então, tem várias formas de você ver isso. Uma delas é você realmente aplicar a distributiva. A menos B vezes A menos B vai ser igual a quanto? Distributiva. Distributiva vocês conhecem. Então, vai ser o quê? A vezes A, depois A vezes menos B. Vai ficar A menos AB. Ao quadrado, não é? A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Depois, o B com B. Menos B com A vai ficar menos AB. E menos B com menos B, mais B ao quadrado. Então, vai aparecer. A ao quadrado, menos 2AB, mais B ao quadrado. Certo? E isso vale para qualquer número que você coloque aqui para o A e para o B. Se eu for, sei lá, 10 e o B é 7. Então, 10 ao quadrado, desculpa, 10 menos 7 ao quadrado, na verdade, é quanto? É óbvio que isso aqui vai dar 9, né? Mas digamos que você não saiba calcular. Você faz pelo jeito mais difícil, né? Vai ser 10 ao quadrado, menos 2 vezes o produto, mais 7 ao quadrado. Se você fizer a conta, vai dar o quê? 100. Aqui vai dar 100 menos 140 mais 49. E quanto é que dá isso? Vai dar 9, né? Tá certo? Oi? Tá certo? Então, para que serve isso aí? Serve exatamente para momentos como esse, quando você não tem números dentro do parânteses. Tá? Então, isso aqui vai ser o quê, ó? Como a gente aprendeu ali, vai ser 16 ao quadrado menos 2 vezes o produto dos dois números que estão dentro. Então, no caso, 16 vezes x mais o quê? O quadrado do outro termo. Tá? Olhando para essa equação, o que dá para fazer já, por enquanto? O x ao quadrado está dos dois lados da equação. Então, ó, aí está aqui, né? x ao quadrado e aqui também aparece x ao quadrado. Então, você vai cancelar esses dois x ao quadrado. Vai ficar o quê, ó? Desse lado fica nada, zero. Aqui vai ficar 144 mais 16 ao quadrado. 16 ao quadrado, quanto é que vai dar? 256 menos 32 x. Certo? Agora, vamos passar menos 32 x para o outro lado e aqui a gente soma, né? Quanto é que vai dar essa soma? 400 E quanto é que dá 400 dividido por 32? Dá um número quebrado. Vai dar 12,5 12,5 Certo? Então, aquele x ali é 12,5 Não seria menos 32 x 1 12,5 Não, está alguma coisa errada. Não, está certo. É isso mesmo. Certo? E aí, terminou o problema? Não. Não, né? O que a gente quer? É de que é o fe. E a gente achou o quê? Achou o x. Bem, isso pode servir para alguma coisa ou pode também não servir, né? Mas, não, vai servir. Espero que sim. Não, mas na hora da prova quando você está fazendo as coisas você não sabe se aquilo vai ser importante ou não. Você simplesmente vai lá e faz, né? E aí? Para achar o EF a gente vai usar o mesmo artifício que a gente já usou para resolver o item B do primeiro exercício. Como assim? Ó observa eu vou fazer outra figura aqui. Ó vamos botar aqui A F C D E aqui calma aí eu vou estou só redesenhando a figura mas só a parte importante aqui é o E tá? Eu só tirei o B daqui Não, isso não importa Calma aí depois da aula a gente conversa Então, vamos ver o que a gente já tem A gente sabe que aqui é quanto? 12 Certo? Ali o AF vai ser quanto? 12,5 Opa 12,5 Aqui, ó 3,5 Aqui no Para somar 16 tem que ser o que? 3,5 Muito bem E o que a gente quer achar? A gente quer achar o F F O que a gente vai fazer? Olha só Vamos usar a mesma estratégia que a gente fez no exercício na parte B do exercício 1 que é a seguinte Vamos ligar do E lá pra cima de modo paralelo a esse aqui, ó Certo? Esse simbolozinho aqui só pode anotar que é paralelo Esse simbolozinho aqui, ó uma flechinha É só pode dizer que é paralelo Então, ó se você faz isso se aqui é 12 essa retazinha aqui azul vai ser quanto? 12 12 também, né? Ó Se aqui é 3,5 lá em cima vai ser quanto? Esse pedaço aqui, ó Vai ser quanto? 3,5 3,5 3,5 3,5 E o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o... É A gente já usou a letra X vamos usar a letra Y agora Como a gente faz pra descobrir o... O Y agora O teorema Só que agora nesse triângulo aqui Ele tá de cabeça pra baixo mas ele continua sendo um triângulo retângulo, tá? 144 Ó, vamos lá Então, essa parte por incrível que pareça ficou mais fácil que a primeira, né? Então, ó Y ao quadrado vai ser igual a quanto? 144 Vai ser 12... Vamos fazer assim por partes, né? 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado Agora é só fazer a conta, né? Fica 144 mais 81 144 mais 81 vai dar o quê? 225 Então pra quem sabe de cabeça o Y vai ser? Não 15 15 Beleza? Deu pra entender? Todo mundo? Tranquilo? Vamos lá Eu acho que hoje só vai dar tempo de ver o termo de Pitágoras pra outra aula que a gente faz mais exercícios de ângulos Coloca mais um exemplo Que é o exercício 3, né? Professor Oi A F igual a 16 A F É O A F O A F é o... Não O A F É igual a 15 Não O A F é o X, né? X é 12,5 Onde? Não Coloquei 12,5 12,5 A F É Não O A B é 16 Onde? O A F é igual a 16 Não Quando eu coloquei 12,5 Estou chamando o A F O A F É 12,5 Aí esse pedacinho azul é 3,5 Então esse aqui vermelho vai ser 9 Aqui o 9 Tá? 12,5 não é esse pedacinho aqui não Esse pedacinho aqui é 9 Não é esse pedacinho aqui é 12,5 Não é esse pedacinho aqui é 12,5 Não é esse pedacinho aqui é 12,5 Ah E aí E aí Obrigado. 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 Tem um retângulo de papel de dimensões 3 por 9. Imagine que isso daqui é o papel, certo? Aí pega aqui o menor 3 e aqui 9. Deixa eu fazer isso aqui. Isso aqui, 3 por 9. Aí ele é dobrado ao longo de uma reta, fazendo coincidir dois vértices opostos. Então o que você vai fazer? Você vai fazer isso daqui. Quem tiver folha de caderno, é bom fazer isso, tá? Aí você dobra, faz isso aqui. Formou o quê? Formou um pentágono. Está vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Um pentágono. Tá? A pergunta do problema é, quanto é que é a área desse pentágono? A área do retângulo é fácil, né? Quanto é? É 9 vezes 3. Mas depois que você faz isso, une dois vértices opostos e forma um pentágono, a pergunta é, qual é a área desse pentágono? Deu para entender? O primeiro passo é você entender a questão, né? Segundo passo. Pega uma folha, junta dois vértices opostos. Assim, ó. É, desse jeito aí. É. Aí dobra. Como se fosse um origami. Pronto, é, desse jeito. Pronto. Aí forma um pentágono, né? Olha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele quer saber quanto é que é a área desse pentágono. Pois é, não calcula a área de um pentágono. Tem que calcular os triângulos, né? Não, são dois opostos. Você tem que ligar dois opostos. Isso não é nível 3? A gente não é nível 3? Acho que é a mesma aula. Não sei. Foi isso aqui que vocês viram? Foi. Não dá. Não, só uma vez. Não, eu sei, mas... Tem que fazer, aí achar isso aqui. É. Você pode fazer. Aqui, e achar isso aqui. É, pode. Aí depois eu tenho que achar a área. Mas eu não sei achar a área. Só essa. Ah, isso aqui não são... Ah, dá sim. É, isso é material de apoio, tá? Eu vou comprar isso aqui no meu caderno. Isso aqui é para vocês estudarem em casa. Isso aqui é a gente procurando a área de três. Eu faço isso com a gente. Pronto. Aí, imagina que isso aqui é um retângulo, lado 3, lado 9. Aí, isso aqui vai formar um pentágono. Aí, a pergunta é qual é a área desse pentágono. Júlia, deixa a régua. Não calcula, né? Hã? Pois é, não calcula. Você tem que dividir em triângulos. Né? Não, não, obrigada. Tu pensa. É. Não, só tem um lado, né? Não sei, só. Imagina que está... Depois que você cola na... Como é que eu acho um lado? Você tem aqui três triângulos, né? Sim. Aí, você tem que achar a área de cada um deles. Eu vou chamar isso aqui de X. Pode ser. Aqui. Aqui. É, tenta usar o menor número de letras possível. Os problemas vocês têm que pensar, tá? Não são problemas... Ó, pessoal. Não são problemas que vocês vão fazer só olhando, assim, instantaneamente, não. São problemas que você tem que realmente pensar. Tu não tinha dito que o legal era pensar, que as áudio de Olimpíada é legal porque tinha que pensar? É. E como é que é chato agora? Eu sei a bêboa, né? Eu não tenho a pressão. Eu acho que... Estou arrependido. Não, nem me pinocado nesse daí. Não. Errado. É... Eu não sei o seu nome. Bruno. Bruno. É assim. É, desse jeito. Aí, agora, tem que achar a área. É. É, fazendo papel ajuda bastante, tá? Separar uma folha e fazer isso aí. Tá, eu fiz o desenho aqui do negócio. Então, lembra o quê? Lembra que os lados são 3 e 9. Formou parecido com aquele, olha só. Exatamente. Olha, eu dobrei aqui, aí fiz o espelho. É... São, pelo menos, parecidos. São bem parecidos. É a mesma resposta, né? Não, porque os lados ali são 16 e 12. Não, ali é para achar o EF, aqui é para achar uma área, né? Então, a resposta é 2 desse mais um desse. É. Então, a área é de subtrair o total. Não, não, não. É igual aqui, só para o contrário. É igual aqui. Tá bom. Então, o todo mundo já copiou essa aqui, ó. É estiloso, né? É estiloso, né? É estiloso, né? Calma aí, vocês vão já entender. Calma aí, vocês vão já. Calma aí, vocês vão já. Você tem que calcular a área de três triângulos. Calma aí, vocês vão já. Calma aí, vocês vão já. Calma aí, vocês vão já. Mas o problema é onde e como, né? Vocês entenderam aquela figura ali, aquela minha figura? Imagina que o retângulo que você tinha... Foi. Infelizmente, meu quadro não é 3D, né? Mas 2D, o máximo que eu posso fazer é isso daqui. Imagina que a sua folha de papel era aquele retângulo ali, ó. A, B, C, D. Assim. Está mais ou menos representado assim. A, B, C, D. Depois você faz essa dobra, né? Quando você dobra, esse pedaço daqui, ele vem para cá, né? Deu para ver o que foi feito aqui, ó? Foi dobrado, ó. Então, esses pedaços aqui, ó, que está tracejado, não existe mais. E esse outro pedaço aqui, é porque está atrás da folha, né? Quando você dobra esse ladozinho aqui, ele fica coberto pela folha. Está certo? E a partir dessa figura, você pode concluir algumas coisas interessantes. Por exemplo, como você dobrou daqui para cá, se eu chamar esse lado aqui, é D de X? Quanto é que vai ser esse lado aqui, é D linha? Vai ser X também, né? Por quê? Porque ele está representando exatamente, ó, esse pedaço aqui que foi dobrado para lá. Tá, ó. O D veio para cá, virou D linha. O C veio para cima do A. Então, o C linha é igual ao A. Certo? Então, ó, aqui é X, aqui é X. Quanto é que vai valer esse lado aqui, ó? A D linha? E vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3, né? Por quê? Vai ser igual a esse lado aqui, ó, D C. Aqui não era 3? Então, aqui vai ser 3 também. Vamos ver o que mais. Aqui, ó, o AB vale quanto? 3. O que mais? Se aqui é X, o AE vai valer quanto? 9 menos X. Agora, olha para esse trangulozinho aqui. Vocês acham que ele é o quê? Retângulo. Por que retângulo? Porque aquele ângulo é do outro lado da folha. Esse ângulo aqui, ó, é o outro lado da folha. Ele veio daqui, né, ó. É esse lado aqui, é esse ângulo aqui que foi dobrado, foi levado para cá. Então, esse ângulo é 90 porque é um retângulo. A folha é retângulo A. Então, esse 90 graus, ele é transportado para cá quando você dobra a folha. Então, ó, esse triângulo aí vai ser o quê? Vai ser um triângulo retângulo. Então, o que a gente pode fazer? Hein? Trago. 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 Vocês querem tentar terminar? Ou vocês querem que eu termine logo? Não. Eu vou dar dois minutos para vocês tentarem terminar. O que está aí. Tá aí. Tchau. Obrigado. E aí, está tudo bem aí? Vocês estão conseguindo entender? Sim. Então... Você faz esse problema aqui mais ou menos do mesmo jeito que você fez isso. Eu acho que é até um pouco, um pouquinho mais fácil que esse. Mas é mais ou menos mesmo que você. E aí, fizeram já? É. 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 A gente pode usar o Pitágoras naquele triângulo ali, né? Triângulo A, D'e. Então, triângulo A, D'e. Nesse triângulo aqui, a gente vai usar o teorema de... Nem sempre eu estou fazendo, escrevendo onde eu estou usando o Pitágoras, mas é importante na hora da prova vocês dizerem, ah, eu estou usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Porque o cara que vai ler a solução de vocês não vai saber o que vocês estão fazendo, se vocês não disserem. Tá? Então, se a gente usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Como é que fica a equação? 3 ao quadrado mais x ao quadrado. 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Pronto. Aqui vai dar 9, né? Mais x ao quadrado igual a... Aqui a gente tem que fazer... Vai dar 81... Menos o produto dos dois... Multiplicado por 2, né? Duas vezes o produto. Professor, professor. Oi? Ah, é isso daqui, ó. O pentágono é essa figura aqui, ó. Certo? Ficou melhor para ver? Então, aqui, ó. Vai dar 18x mais x ao quadrado. O que vai acontecer? x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui. Vai cancelar. Né? Vai sobrar o quê? Vai sobrar 18x igual a 72, né? O x vai ser quanto? Número bonitinho. 4. Então, para descobrir a área daquele pentágono ali, do ABFED', o que é que você vai precisar? Perceba que esses dois triângulos aqui, ó, eles vão ser iguais, né? Concorda? Ó, e quanto é que é a área desse triângulo aqui? A área do triângulo A, D'e. Quanto é que vai ser a área dele? 3 vezes 4 sobre 2 vai dar 6. Certo? A área daquele triângulo vermelho é 6. E, olha só, como é que você faz para descobrir a área desse outro triângulo aqui? Ó, perceba o quê? Perceba que a área desse daqui mais a área desse triângulo vermelho é metade da área do retângulo ABCD. Certo? Ó, porque quando você dobrar de volta, você vai obter duas figuras iguais. Então, a área daquele trapézio ali, a área do trapézio A, D'e, F. Ele é metade da área do ABCD. Certo? Só que a área do ABCD é quanto? É 27. 27 sobre 2 dá o quê? 13,5. Então, para você obter a área do pentágono, que é A, D'e, F, B, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar a área desse trapézio e somar com a área desse triângulo. Então, vai dar 13,5 mais a área do triângulo que a gente viu, que é 6. Então, isso aqui vai dar 19,5. Tá bom? Oi? Oi? É, mas o que foi que a gente fez? Eu percebi que o pentágono, ele, na verdade, ele é esse esse trapézio mais esse triângulo. o trapézio já conta quase todo o pentágono, né? O que estaria faltando seria só esse pedacinho aqui, que é igual a esse pedacinho vermelho, que é 6. Tá certo? Eu vou tentar colocar esse material aqui, que eu preparei para vocês, de ter em Pitágoras, na internet, no site do POD. Tá certo? Aí vai ter esses exercícios que a gente fez hoje, e vai também ter outros exercícios. Bem, o exercício mais difícil da lista era esse aqui que a gente acabou de fazer. Então, todos os outros são mais fáceis do que esse. Tá? Então, dá para vocês fazerem. Então, oi? É, é o site do POD. Você, acho que é POD, acho que é assim. É POD.impa, né? É www.pot.impa.br, né? Se não me engano. Se não for isso, vocês digitam no Google POD.impa, que ele vai achar. Tá certo? Então, é isso. Eu vou tentar colocar essa aula ainda hoje, para vocês ficarem no final de semana todo dia estudando, né? Não é isso que vocês vão fazer? Ó, vamos. passar o final de semana todo dia estudando, né? É. Pelo menos durante a semana, pessoal. Então, eu acho que o nosso encontro vai ser mais ou menos daqui a duas semanas, né? Eu acho. Ah, acabou? É, acabou. Foi? Eu também. Acho que você... Vocês são uma turma muito legal. Ó, mas, ó. Eu entendi. Essa primeira aula foi tranquila? Foi. Médio. Muito fácil. Foi muito difícil. Não. Foi muito difícil. Foi. Foi muito difícil ou foi médio? Não, aqui o que eu vou tentar fazer é aumentando o nível aos poucos. Aos poucos. Tá? Mas eu acho que a próxima aula não vai ser mais difícil que essa, não. Mas eu vou tentar ir tão devagar que vocês vão nem perceber que está aumentando o nível. Tá bom? Mas é isso. Estudem um pouquinho para não chegar na próxima... A próxima aula vai ser de ângulos. Tá? Esse material que vocês estão recebendo é sobre ângulos. Tentem... Não é para resolver tudo, entender tudo, não. Mas pelo menos parte, vai devagar que você vai entendendo. Tentem...